E é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui ao canal Fute Fifa estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Timetim hoje dia 24 do 12 né véspera de Natal sejam todos bem-vindos Feliz Natal a todos aí que Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado pela presença a gente deixa o like para fortalecer o canal se inscreve também você que não inscrito e nos ajuda a crescer que aqui no canal Fute Fifa bem pessoal hoje aí liberou mais uma vez aqui o DM aqui que seria o troca né aquele troca de inverno né que ele tô 15 um tá você entrando aqui pessoal vem aqui ao vivo tá sempre aí vai colocar aqui na aba ao vivo então você andando um pouco mais para frente aqui tá aqui né que o desafio dois tá hoje hoje é o segundo desafio aí é que vai te dar um tô que nem também vai te dar um pacote ouro raro aí é de jogadores tá gente então compensa fazer porque esses toque aí você juntando você vai poder fazer por essas trocas aqui tá então são as trocas que vocês vão poder fazer né por exemplo vinte toque aqui você pode pegar três pacote aí de 25 jogadores 83 ou mais que te daí um 75 jogadores né bem bacana isso aqui na gente ou 15 toque 10 jogadores 885 ou mais que tem a chance tá muito bom aí também você também pode pegar aí gente se preferir né chovei que mais aqui tem três toque em 80 11 jogadores 80 ou mais né dá para fazer também é 10 toque em 25 jogadores 83 mais ou seja tem bastante opção bacana aqui tá então vamos a juntando aí no fim a gente vê o que que vai pegar aí que a gente vão tá fazendo então voltando lá vamos ver como é que a gente deixou feito aqui tá aí o que que pede aí nesse dme tá gente pede jogadores de primeiro dono no mínimo um lembrando que primeiro dono aqueles jogadores que você abriu em pec ou que você fez dme dele tá então ele passa a ser de primeiro dono jogadores que vocês compram não é primeiro dono tá pede aí país e região no mínimo cinco né cinco pelo menos cinco não desculpa pede pelo menos três nacionalidade diferente aqui no elenco tá aqui a gente tem chineses temos ingleses espanhóis e temos também francês mas aqui já fechava né o espanhol inglês e o chinês aí tá pede que mais jogadores raro no mínimo cinco né lembrando que tem que raro essas cartinha que tem um corte em cima tá os corte ainda em cima são raro e essas que não tem é comum tá para quem não sabe classificação geral tem que dar 65 nosso bateu ali no 70 tá também que mais trouxamento aí no mínimo 14 nosso bateu ali nos 14 certinho tá gente então vamos lá deixa eu falar os outros nomes aqui para quem para vocês ver vou dar uma copiada aí né vamos tá enviando aqui pessoal a carta é xing e o lei né cartinha bronze comum jogador da China tá jogador chinês aí o goleiro tá lateral direito a gente vai tá enviando a cartinha do capa cartinha ouro raro jogador espanhol vou enviar aqui também é Liu Dao cartinha bronze comum jogador chinês zagueiro outro zagueiro que a gente vai ter enviado enviando é o Liao Ju em Jean né cartinha bronze comum o chinês aí também lateral esquerda o song long né cartinha bronze comum jogador chinês aí também meio o volante aqui a gente vai ter vendo no Philips cartinha ouro raro jogador em da Inglaterra tá frente aí outro que a gente vai ter enviando é o morgão cartinha bronze raro né jogador da Inglaterra aí tá gente me ver essa cartinha aqui também outro que a gente vai ter enviando é o morris cartinha bronze comum jogador inglês tá volante vamos enviar aqui também só para cumprir tabela né que isso não tá ligando com ninguém ou já é chatip cartinha bronze como um jogador francês tá vamos ir como aí o outro que a gente vai ter enviando é o Joama Garcia né cartinha ouro raro jogador espanhol tá vamos ver aqui também uma sulfate né cartinha ouro raro jogador espanhol tá a ligação também é isso é o nosso fechou aqui tudo que tá pedindo tá cumpriu ali conseguir tudo verdinho tá lembrando que as demais cartas ali já tá a maioria linkana aqui né eu deixei aqui alguns ingleses também três cartinha inglês aqui vou dois dois volante né deixei o meio-campista inglês deixei também espanhóis aqui no ataque né na ponta esquerda como no ataque e também lateral direita que pelo menos a gerou cada um três é uma onde química aí né aqui já o da China que a gente tem quatro né o goleiro mais dois zagueiro e lateral esquerdo que acabou ficando aí com dois de química cada um tá e é isso pessoal já os ingleses você vai ver cada um gerou também um de química né e esse aqui não tá ligando mas já fechou ali os 14 então tá tranquilo beleza então vamos enviar aí lembrando que eu vou deixar o link aí da playlist né que a gente a juntamos aí para fazer esses DME tá então tá tá tudo completinho aí então desafio 2 de coringa de inverno está pronto tá fizemos vamos pegar aqui então que é o token de coringa de inverno e Stenmark né Stenmark né e o pacote ouro raro aí tá então lembrando que é não negociável né o Vinespec sejam todos bem-vindos obrigado aí pela presença já deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe também nas redes sociais e nos ajuda aí a tá crescendo aqui o canal FuteFifa tá gente então tá feito tá provavelmente amanhã aí deve estar enviando mais alguma coisa vamos então abrir o pack aí ver o que que veio de bom tá ver aí vamos então abrir um pacote aí com 81 garantido vamos lá aí não foi nem telinha né mas veio em português goleiro veio o José Sá 81 aí de final de novo verão é mais do que compensa mais a causa do Token de troca né acaba sendo bem compensar compensando bastante né então isso vale a pena eu vou tentar trocar os demais aqui isso aqui dá para gente vender como esse boleiro é isso então não deu a gente utiliza talvez um outro DME pessoal valeu muito obrigado Deus abençoe Feliz Natal a todos estamos juntos